apertadas em Cascavel, tá? O prefeito Leonardo Paranhos anunciou cortes de gastos para dar conta de cumprir com o orçamento. Daiane Santos acompanhou, inclusive, esse pronunciamento, né, Day? É isso mesmo, Wagner. Esse anúncio foi feito hoje pelo prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, e é imediato, pelos próximos 180 dias, muitos cortes de gastos, cortes, inclusive, anunciados para os salários, tanto do prefeito, do vice, e também de secretários aqui de Cascavel. O prefeito conversou com a nossa equipe e deu os detalhes, primeiro, dos motivos que o fizeram levar, né, a estes cortes aqui no município, cortes, como eu disse, que já entram imediatamente na prefeitura. Prevenção, apesar de que a luz já está amarela, pela conjuntura que acontece no mundo e no Brasil, nós estamos, desde a pandemia, nos arrastando, né, na economia. Problemas, perda de emprego, uma série de problemas, aumento na demanda das políticas públicas de saúde, educação, de assistência. Olha, Wagner, teve anúncio também de redução dos salários, nesse mesmo período aí de 180 dias, salários do prefeito, também vice, e dos secretários, acima ali de 10 a 15%. Por exemplo, o salário do prefeito, um corte de 15%, foi o que ele também explicou para a nossa equipe. Se necessário for, a gente avança para os outros cargos em comissões e também nas gratificações. Eu preciso que a máquina me ajude, inclusive, a colocar em prática essa determinação. Então, eu preciso que todo mundo esteja no mesmo pensamento. Os outros cortes, a gente tem a média dos últimos três meses, janeiro, fevereiro e março. Então, cada secretaria vai ter que economizar nesses pequenos serviços, mas que dá um impacto grande, compras e cancelamentos de empenho. Com relação a essas reduções, a estimativa é 20% de todo o orçamento do município até o fim do ano. Então, esses 20% deverão ser economizados com essas medidas já anunciadas. Cola a outra sonora do prefeito. Aqueles serviços que são passíveis de rever os valores ou de uma prorrogação do início, até obras. Tem obras que nós vamos precisar segurar um pouco para ver se eu consigo emendas parlamentar, parceiros do governo do Estado, Itaipu, governo federal. Eu não tenho essas respostas aí. Então, de forma objetiva, cortar administrativamente aquilo que se pode cortar, trazer o orçamento daquilo que era a expectativa para a realidade que nós estamos vivendo, para que isso possa acontecer e fechar as contas no final do ano. Então, é isso, Wagner. O anúncio foi feito, a decisão já está tomada e será imediata. Outros cortes também vão seguir nesses 180 dias, mas que poderão ser prorrogados, porque a Prefeitura vai fazer o acompanhamento de toda a economia do Paraná, do país, e poderá, sim, estender esse prazo, por exemplo, dessas reduções, desses cortes aqui no município. Eu volto com você. Obrigado, Day, participando conosco. O prefeito conversou com a nossa equipe mais cedo também, dizendo o porquê desses cortes, a importância de fazer esse ajuste nesse momento, já que o caixa já não está aquelas coisas lá.